E aí galera, todo especial do YouTube, nós estaremos gravando aqui três questões de juros simples, três questões de juros simples e vamos aí para a primeira. Agradeço a Deus, primeiramente, pelo sucesso dos nossos vídeos e a cada um de vocês que faz parte desse projeto. Em quantos meses um capital de R$3.000 aplicado sobre um juros simples a uma taxa de 4% ao bimestre irá gerar de juros? Então os 4% ao bimestre, como é juros simples, em um mês, que o que nos interessa aqui é o mês, ele vai render aí 2% ao mês, 2% ao mês, juros simples, não tem problema, se for 4% ao bimestre, ao mês vai ser 2%. Então eu vou achar, a gente vai fazer de uma forma diferente, sem usar aquela fórmula que o pessoal usa, vamos encontrar 2% de R$3.000. Gente, quanto que é 2% de R$3.000? Basta pegar o R$3.000, multiplicar por 2 e dividir por 100. Sempre que eu queira encontrar 2% de um número, basta eu multiplicar esse número por 2 e dividir por 100. Vamos simplificar aqui, o dobro de R$30 é R$60. Então ele vai render R$60 ao mês, com certeza vai render R$60 ao mês. Então se nós temos 420 de juros, que ele rendeu aí, então nós vamos dividir por 60 para ver quantos meses nós vamos ter esse rendimento. Então vai dar 7, né? 7 vezes 0, 0, 7 vezes 6, 42. Então vai dar um total aí de 7 meses. Galera, não saia do vídeo, não saia, fica aí. Tem questão aqui muito legal, são 3 questões, né? Inclusive essa daqui caiu lá no concurso da Câmara de Imbé, no Rio Grande do Sul, tá? Apesar de ter sido aí para um concurso de nível superior, tá? Isso aí vale para qualquer concurso, né? Pode cair qualquer concurso aí, ensino médio, ensino fundamental. Outra aqui, né? Caiu da banca aí Metro Capital Solução aí 2020. Eles são na prefeitura de Serquilho, São Paulo, tá? Se aplicarmos um capital inicial de R$5.000 a um juros simples de 5% ao mês, em 4 meses, qual será o montante, tá? Então primeiro nós vamos encontrar 5% de R$5.000, que é fácil, né? Se eu quero encontrar 5% de um número, basta eu multiplicar esse número por 5 e dividir por 100. Toda vez que a gente multiplica um número por 5 e divide ele por 100, nós estaremos encontrando 5% desse número. Vamos simplificar aqui, tá? 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 5 é 25. R$250,00 por mês vai estar rendendo, é um juro alto aí comparado com o da poupança, que não está dando nem isso por ano, né? Então quantos meses, né? Isso vai ser rendido durante 4 meses. Então nós vamos pegar aqui, ó, ele vai render juros simples, todo mês é a mesma quantidade que rende, tá? Então 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 5 é 20, vai 2, 4 vezes 2, 8 com 2, 10. Pronto, vai render R$1.000,00, né? Então se nós tínhamos um capital inicial de R$5.000,00, né? Com mais R$1.000,00 vai dar um total aí de R$6.000,00, tá gente? R$6.000,00. Portanto, aí ficou, né? A letra D, gente. A letra D tem mais uma questão aí, não saia do vídeo. Por que eu peço pra você não sair? Porque tanto eu como você nós vamos sair ganhando, né? Um capital de R$15.000,00 foi aplicado a um juros simples, a um juros simples, a juros simples. E no final de um ano e três meses foi retirado um montante de R$18.600,00. Então nós vamos fazer uma subtração. De R$18.600,00 nós vamos tirar R$15.000,00, né? Pra descobrir quanto que rendeu esse negócio aí, ó. Vai dar um rendimento de R$3.600,00. Se nós formos comparar, né? Se eu pegar o R$3.600,00 e comparar ele com R$15.000,00, né? Quando nós fazemos essa divisãozinha aqui, ó. Você pode simplificar esses dois zeros com esse dois. Vamos dividir aqui em cima por seis e aqui embaixo por seis. Nós vamos ter seis. R$150,00 por seis vai dar R$25,00, tá? R$25,00. E se nós dividirmos, você pode fazer a continha aí, seis por R$25,00. Isso aqui vai dar 0,24. Que eu multiplicando por 100, tá? A gente vai encontrar aí um total de 24%. Então isso aqui deu 24% de juros, né? De rendimento durante esses 15 meses, tá? Como é que eu sei que é 15 meses? Esse um ano aqui, três meses, um ano, né? Um ano é 12 meses, bacana? Se eu pegar 12, né? Mais três, vai dar um total de 15. Aí você vai fazer o quê? Pra encerrar a questão, você vai pegar o 24, tá? E dividir pelo 15, né? Não é uma conta difícil de fazer, nós podemos fazer até aqui, ó, nesse espaçozinho. Vai dar 1 vezes 15, 15, sobra 9. Aí nós vamos colocar uma vírgula e acrescentar um zero aqui, ó. Agora vai dar 6, ó. 6 vezes 15 dá 90. Então dá 1,6, tá? Esse 24% que ele rendeu de juros foi durante 15 meses, ou seja, um ano e três meses. Nós dividimos por 15, aí deu 1,6%, tá? Então é isso aí, gente. Ficou aí a letra A, tá? Eu agradeço a todos que ficaram até agora aí conosco, né? Peço pra vocês se inscreverem lá no nosso grupo no Facebook. Nós temos uma página no Facebook também, estamos precisando aí bastante, né? De seguidores, né? Estamos aí montando um cursinho de matemática, tá? Um preço muito barato. Quer fazer parte do nosso cursinho, né? Entra aí em contato com a gente, ó, nesse número aqui. A gente vai estar passando mais informações pra você, né? Tá muito bacana aí. Nós já estamos com... A apostilha já está com 53 páginas, né? A primeira parte dela, que vai ter duas páginas, já está praticamente pronta, né? Então entra em contato conosco. Nós vamos deixar uma mensagem bíblica, tá? Bom, o que que tá escrito em Salmo 91? Tá escrito assim, ó. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, né? Então, aquele que confia em Deus, né? Aquele que está protegido por Deus, né? Aquele que está perto de Deus, né? Quando nós estamos perto de Deus, a sombra do Altíssimo, a gente descansa. Por quê? A mesma coisa quando você está perto de uma árvore grande, né? A árvore é grande, tem bastante folha. Pode vir o sol que for, né? Você vai estar protegido. E da mesma forma, quando nós estamos bem perto de Deus, né? Quando nós estamos bem perto dEle, né? Bem pertinho dEle, né? Nós estamos, podemos descansar, né? Porque muita gente não tem descansado, né? Porque até que ponto essa pessoa está debaixo da proteção de Deus? Até que ponto essa pessoa está perto de Deus, né? Então, esteja perto de Deus e você estará descansado.